e bem-vindos ao canal aprendendo com as plantas eu estou aqui para fazer uma atualização sobre essas mudas de mirtilo tá então essa daqui o restante das podas que eu deixo aqui nessa água só tem água ali dentro é uma água com água da chuva com água de lentilha com aquela água ali de bombril para poder deixar a terra mais ácido porque o mirtilo gosta de ácido e não de neutro e também eu jogo pedaços de babosa ali dentro da água e essa semana assim explodiu de flores olha que coisa impressionante muito bacana mesmo as mudinhas estão aqui as 100 mudinhas que eu fiz as flores estão todos aqui estão super bem eu mudei de lugar que estava embaixo da casa da árvore coloquei aqui que tem mais sombra ainda mas elas estão olha explodindo também em flores agora eu nem sei nem o que que eu faço se eu tiro as flores arranco as flores né para para não tirar a energia da planta porque ela precisa de energia e para enraizar mas elas estão tão lindas que eu nem sei o que que eu vou fazer olha isso tudo que você olha ali está lotado de florzinha dentro também então elas gostaram desse local as garrafas olha estão atendendo bem aí a questão né então você bate aqui você vê que cai muitas gotas na terra mantém úmida então método funciona assim super bem essas aqui são dois que duas mudas que estavam debaixo do pé de mirtilo lá eu tirei coloquei aqui também uma cobertura morta usando o mesmo processo que eu faço as outras e esse pé aqui eu encontrei praticamente morto né vou tentar recuperar ele ele tem umas raízes bem fininhas e vou tentar recuperar ele aqui porque não dá para perder nenhum pé de mirtilo né mas o que me impressionou mesmo foi essa explosão de flores nesses galhinhos que estão aqui somente na água eu vou ver se isso aqui vai raizar de alguma forma ou não né então vai ser tudo uma experiência mas eu fiquei assim fascinada porque tem galhos aqui de todo tipo de toda a grossura tem uns fiapinhos que estão nascendo ali eu não sei se aquilo ali é raiz ou não mas enfim vamos ver o que que vai dar né eu vou acompanhando aí vou informando vocês de como que está e o que que vai acontecer com esse balde que vai dar mirtilo sem estar na terra sem raizar só aqui na água tá bom vamos atualizando aí se inscrevam no canal de um like compartilhe e até o próximo vídeo tchau tchau